Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. Essa semana a gente teve bastante combinações, tá bom? Utilizei também o lançamento, pra quem viu aí no canal, o vídeo de comprinhas do Boticário, dos produtinhos cheiras que vão ser lançados aí nos próximos dias. Eu fiz algumas combinações com eles também, tá bom? E essa semana a gente fez muito, muito calor aqui na minha cidade, acho que tá geral assim, né? Muito calor, mas eu consegui utilizar algumas fragrâncias doces também, tá gente? Porque eu estava morrendo de saudade dos meus produtinhos doces. Mas assim, tem bastante body splash, vocês vão ver que tem bastante produtinhos frescos também. E eu vou começar mostrando pra vocês, gente, a duplinha mais intensa que eu utilizei essa semana, tá? Porque eu estava com muita saudade, eu utilizei a noite, que estava um pouquinho mais fresco, então não incomodou ninguém, tá bom gente? Que foi, gente, o meu ameixa negra, mas na verdade eu utilizei no outro frasco, tá gente? Esse aqui é o frasco novo já, eu até coloquei ele no vídeo de produtinhos pra secar esse ano, o antigo, e já acabou, só tinha um restinho, tá? Então eu utilizei um pouquinho que faltava lá pra acabar e utilizei esse aqui também, tá? O ameixa negra. Eu sou apaixonada nesse hidratante. E eu só coloquei ele pra secar mesmo, gente, porque tinha ali menos de um dedo pra poder acabar com o frasco. E porque eu tinha um frasco novo dele aqui, gente, porque ele é maravilhoso, eu sou apaixonada nesse hidratante. Só que ele é bem intenso, tá? Então assim, dependendo do calorão que tiver, né, pra algumas pessoas pode ser que incomode. Eu não me incomodo porque eu gosto muito do ameixa negra, tanto o ameixa negra quanto o ameixa, eu gosto muito dessa linha. Mas se tiver aquele calor ali de 40 graus, né, dependendo da situação, acaba me incomodando um pouco. Quando eu uso ele durante o dia, que está muito quente, eu procuro colocar um hidratante um pouquinho mais fresco, tá? Só que esse dia eu usei à noite, então não estava tão quente assim. E eu combinei ele, gente, com o meu Luna Absoluta. Fazia um tempão que eu não usava esse perfume. Eu estava morrendo de saudade. E, gente, essa aqui é a duplinha mais do que perfeita, tá? Se você quer uma duplinha, assim, pra chamar atenção, pra poder fixar bastante, e que dê pra usar em qualquer ocasião, gente, essa duplinha é perfeita, tá bom? Então, combina demais, demais mesmo com o ameixa negra. Só que é bem intenso ali pros dias quentes, tá? Então, eu já queria usar ele desde o começo da semana, mas estava muito quente, né? Então, eu peguei ele pra usar mais no final da semana à noite, que estava, assim, um pouquinho mais fresco. Não muito, mas estava, tá bom, gente? Super, super indico essa duplinha. É uma duplinha perfeita. Combinei essa semana também o meu ameixa dourada, que é um hidratante que, desde o lançamento, gente, eu venho usando bastante. É um hidratante muito gostoso. Ele tem um cheirinho de frutas amarelas, tá? Da ameixa dourada. Muito, muito gostoso, gente. Fresquinho. Ele tem, assim, uma textura um pouquinho mais grossa do que o ameixa negra, tá bom? Só que não fica pegajoso na pele, seca muito rapidinho, e fica muito bonito, tá, gente? Muito bem hidratada a pele também. Eu sou, como eu sempre falo aqui no canal, eu sou até suspeita a falar dessa linha de ameixa, porque eu gosto bastante. E esse aqui, gente, me surpreendeu muito, muito mesmo, porque é um hidratante que eu amei de paixão. Eu queria há muito tempo um hidratante que tivesse uma pegada, assim, de frutas amarelas, né? E esse aqui é exatamente o que eu estava procurando. E eu combinei ele com o Gourmanga, da Tia Perfumes. Que eu acho, assim, gente, que é a perfeição, tá? Inclusive, nos próximos dias aí, eu vou gravar um vídeo pra vocês, de combinação com o hidratante ameixa e a dourada. Tem várias combinações legais que dá pra fazer com esse hidratante. E o Gourmanga, gente, é um deles, tá? Muito gostoso. Ele tem esse cheirinho de manga, mas também tem esse cheirinho de frutas amarelas, e que combina demais, demais com o ameixa dourada, tá? E, além disso, gente, ele é super fresco, tá? Pra utilizar agora no verão, ele é perfeito. Super refrescante mesmo. Então, se vocês têm os dois aí também, gente, eu super indico de vocês combinarem, que fica muito gostoso. Inclusive, gente, esse perfume aqui, a gente encontra tanto no site da Tia Perfumes, tá? Quanto na Shopee. É só vocês colocarem ali, Tia Perfumes, vai aparecer vários perfumes dela lá, tá bom? Próxima combinação que eu fiz essa semana, gente, na verdade, eu usei a duplinha mesmo, tá? Que foi o hidratante de Andiroba e o frescor de Andiroba, tá? Que ele é um lançamento, vai sair resenha dele essa semana. Do hidratante eu já tenho resenha, mas o Body Splash ainda não tem o resenha dele aqui no canal, porque ele foi lançamento faz pouco tempo. Ele chegou aqui na minha coleção também, faz pouco tempo. E é um frescor, assim, bem gostoso, tá, gente? Bem gostoso mesmo. Ele tem um cheirinho bem parecido com o hidratante, mas eu vou falar tudo lá na resenha pra vocês, tá bom? E ele é bem fresquinho. Pra utilizar nesses dias quentes, gente, ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Próxima duplinha que eu utilizei também foi o meu Todo Dia de Acerola e Hibisco da Natura. Esse hidratante eu sou apaixonada. Também utilizei junto com o Body Splash de Acerola e Hibisco. Esses dois lindinhos aqui, tá, gente? São muito, muito fresquinhos. Pra utilizar agora no verão, ele é perfeito. Ele tem uma textura um pouquinho mais grossa, assim como todos os hidratantes da linha Todo Dia. Mas, assim, gente, ele é bem geladinho, tá? Bem fresquinho. Então, assim, fica perfeito, perfeito mesmo. Pra usar no verão. Inclusive, eu coloquei ele também pra secar, né, gente? Só que eu coloquei pra secar porque ele vai vencer em dezembro, então... Mas, assim, dá pra utilizar o ano todo aí, né? E depois, com certeza, gente, eu vou comprar um refil pra colocar aqui mais pro final do ano. Mas eu amo demais, tá, gente? É uma duplinha que eu não fico sem. Natura nunca tirei ele de linha, gente, porque ele é perfeito. Ele e o Manga Rosa e Água de Coco são dois, assim, que eu sou apaixonada, tá? Mas essa semana eu não utilizei o Manga Rosa e Água de Coco. Utilizei apenas o Acerola e Hibisco. E é perfeito, perfeito mesmo. Inclusive, acho que ele está promocionado, gente, no site, tá bom? Sempre que quando entra o verão, assim, eles entram na promoção. Tanto esse quanto o outro, tá bom? Essa semana eu utilizei também, gente, o meu bendito cacto, tá? Utilizei ele junto com o Egeo Dolce Colors. É uma duplinha que eu não... Assim, eu acho que eu já fiz ele em algum momento aqui. Mas eu não lembrava como ficava essa combinação. E eu queria muito utilizar o meu Egeo Dolce Colors porque eu estava morrendo de saudade. Ele tem um cheirinho de frutas vermelhas, tá, gente? Ele lembra um pouquinho o Egeo Dolce, mas bem de leve, porque esse aqui eu acho ele bem mais fresco, bem mais frutado. Já o Egeo Dolce eu acho cheirinho de bala, de algodão doce. E, gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É um hidratante que eu sou apaixonada. E eu combinei ele, gente, com o Bendito Cacto porque ele tem um cheirinho bem docinho também, só que ao mesmo tempo ele é fresco, tá? Então, assim, essa combinação, gente, fica perfeita, perfeita mesmo. Se vocês ainda não combinaram, gente, o Bendito Cacto junto com o Egeo Dolce Colors, tá? Combinem. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Inclusive, o Bendito Cacto, ele está na promoção também, tá? Porque ele vai ser um produtinho, pra quem não sabe, ele vai ser descontinuado, tá, gente? Então, se você ama aí o Bendito Cacto e não quer ficar sem, gente, corre numa loja, no aplicativo, e garanto um de vocês aí, um pra vocês, porque eu já fiz o meu backup, né? Já comprei um refil dele, porque eu sou apaixonada desse hidratante. É um hidratante bem gostoso, que, inclusive, também, gente, coloquei ele pra secar também, mas, assim, coloquei porque esse aqui vai vencer também no final do ano, se eu não me engano, e eu tenho o refil dele também, né? Então, não tenho porquê ficar com, gente, o barulho aqui hoje está terrível, segunda-feira, né? Vários caminhões passando na rua. Me perdoem, tá, gente? E, assim, gente, voltando a falar do hidratante, é um hidratante bem fresquinho, tá? Bem fresquinho mesmo. Então, coloquei ele pra secar, mas por ser, né, verão também, porque daí dá pra me utilizar bastante esse hidratante, né? E porque eu tenho um backup dele que só vai vencer só em 2025, 2026, então dá pra utilizar bastante. É um hidratante muito, muito gostoso, que combina muito com o Ejador de Colors, tá, gente? Combina com vários perfumes, mas esse aqui fica perfeito, gente. Agora vamos falar de lançamento, gente. Que é, gente, o meu hidratante de banana, que eu utilizei muito essa semana, tá? Algumas pessoas me perguntaram com que perfume que eu combinei com ele. Não fiz muitas combinações ainda, tá, gente? Porque tinha muita coisa pra testar essa semana. Eu queria utilizar o de banana, tem os outros também da linha. Então, eu não fiz tantas combinações assim, tá, gente? Em geral, eu usei muito ele sozinho, tá? Tanto ele quanto os outros da linha. Mas eu fiz algumas combinações, sim. Semana passada eu combinei ele com o Luna Radiante. E essa semana, gente, eu combinei ele com o Viagem Encantada, tá? Que ficou assim, gente, muito, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Muitas pessoas me perguntaram se ele tem cheiro de banana, tá? Se ele realmente tem aquele cheirinho de banana, se ele lembra bala de banana. Gente, ele tem um cheiro bem doce, tá? Bem docinho mesmo. Só que depois de um tempo, gente, que ele passa, que a gente passa na pele e depois de um tempo ele fica com cheirinho de baunilha, tá? E ele me fez lembrar muito, gente, muito mesmo, o baunilha de Madagascar, tá? Que ele foi descontinuado há um tempo atrás que eu amava de paixão. Pra quem acompanha o canal que sabe que eu sempre falei dele, né? Ele me deixou de muito gostoso. E não que ele seja idêntico, tá, gente? Ele não tem exatamente o mesmo cheirinho de baunilha de Madagascar. Mas ele lembra muito, tá? O cheirinho de banana, quando a gente passa, quando abre o frasco assim, a gente sente o cheirinho de banana. Quando a gente passa, a gente sente esse cheirinho de banana mais docinho. Como se fosse aquela balinha de banana. Aquela balinha preta com açúcar por cima, sabe? Só que depois passa aquele cheiro e fica um cheirinho bem abanilhado. E combinou muito com Viagem Encantada, porque ele tem essa pegada bem docinha de bala, de pirulito. Então, assim, gente, perfeito, tá? Se vocês têm o de banana aí ou se vocês forem comprar o de banana, gente, combinem com Viagem Encantada. Vocês vão se apaixonar. Fica muito, muito gostoso. Perfeito, gente. Também combinei essa semana, gente, ainda falando em lançamento, o meu framboesa, da Lincuide-se Bem. Esse lindinho aqui, esse que também usei bastante essa semana. Eu utilizei ele muito sozinho também, mas também fiz uma combinação com ele muito gostosa. Como eu falei para vocês, o lindo de banana, tá, gente? Eu preciso fazer mais combinações com ele. Ele chegou faz pouco tempo e eu queria muito usar ele sozinho também para ver como ele ia se comportar na pele. Então, não deu para fazer tantas combinações com eles ainda, tá? Mas eu pretendo em breve fazer várias combinações e fazer um vídeo para vocês aí, mostrando algumas combinações legais com eles, todos eles, tá bom, gente? Da linha Feira, Cuide-se Bem. E, gente, ele é bem docinho, tá? Tem resíduo no canal, todos eles têm. Ele é bem docinho, muito gostoso. E eu combinei ele com o meu Pearl Seduction da Victoria's Secret. Gente, que perfeição, tá? Ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu queria muito usar ele com o Raspberry, é... Raspberry John Donut da Bath & Body Works, né? Mas estava muito calor, tá? Então, assim, eu resolvi não utilizar com ele porque aquele body splash, ele tem uma pegada mais quente, né? Então, não ia rolar aí no verão, não. Nesse calorzão, não. Então, eu peguei o Pearl Seduction que é um pouco mais fresco, tá? Que tem esse cheirinho bem gostoso de ameixa, de frutas vermelhas que eu amo de paixão. E combinou muito, muito com framboesa, tá, gente? É outro que eu super indico também se vocês estiverem aí na coleção de vocês ou se vocês forem comprar no lançamento pra vocês combinarem com o Pearl Seduction, gente. Fica perfeito, tá? Perfeito, perfeito mesmo. Opa, bati na câmera, gente. Sem querer. E a última duplinha, gente, também lançamento, né? É uma duplinha também que o pessoal está comentando bastante que é o Maçã Verde, gente. Também tem resenha no canal. Eu sei que muitas meninas, né? Muitas pessoas aí estão enlouquecidas com esse lançamento porque... Gente, eu não conheço nenhum hidratante com cheirinho de maçã verde, tá? É um hidratante muito, muito gostoso. Tem cheirinho de bala de maçã verde, gente. Juro pra vocês. Muito gostoso. Só que eu não tenho perfumes aqui em casa de maçã verde, assim... Até tenho alguns que têm uma nota ou outra mas que não se destacam, né? E eu pretendo comprar alguns perfumes aí com cheirinho de maçã verde futuramente. Queria muito que tivesse o body splash dele. Tanto dele quanto de banana de chamborriso. Mas isso aqui, gente, é o que eu mais queria, tá? É muito gostoso. Também queria que ele tivesse de 200ml aí mas infelizmente não tem. É um hidratante que eu usei bastante também. Ele sozinho, utilizei ele com perfume. E o perfume que eu combinei ele, gente, foi o Ilia Completa, tá? Que esse perfume eu acho ele bem fresco. E ele tem, na minha opinião, ele tem um toquinho levemente adocicado que fica muito, muito gostoso. Gente, super, super indico, tá? Se vocês têm os dois aí ou se vocês vão comprar também, combinem esses dois, gente. Vai ficar perfeito, perfeito mesmo, tá? Fica bem fresco, docinho ao mesmo tempo porque o perfume ele tem um toque adocicado mas ele não é tão doce assim. Quando coloca com maçã verde, gente, ele fica mais docinho ainda e mais fresquinho porque o hidratante também é fresquinho, tá? E fica perfeito, perfeito mesmo. Se vocês não viram as resenhas lá, gente, dá uma olhadinha lá que lá eu falo tudo certinho questão de fixação, projeção, tá? Bem legal o vídeo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os meus usadinhos da semana. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos que vão me ajudar bastante aqui no canal, deixe o comentário de vocês. falem pra mim aí o que vocês utilizaram essa semana, se vocês vão aí adquirir os produtinhos feira, né? Que eu sei que muita gente está bem ansiosa aí. Quais combinações vocês fizeram aí durante a semana que eu vou adorar saber. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.